José Alexandre dos Santos Filho da Anália e do João O menino que nasceu na dificuldade financeira Superou os obstáculos, mesmo ficando órfão de mãe logo cedo Com sabedoria e muito trabalho na agricultura Conseguiu tornar-se um dos grandes nomes do empresariado brasileiro O menino que outrora não tinha nem bicicleta Hoje é possuidor de um ultramoderno avião O grupo Coringa tem fábricas espalhadas por esse país continental E seus diversos empreendimentos empregam milhares de pessoas O homem visionário sonhou tão alto que hoje, em seu avião Vislumbra tudo o que já construiu e desfruta dos frutos do seu trabalho Foi responsável, juntamente com seu primo, Severino Lúcio Por uma das mais belas e poéticas campanhas da história de Arapiraca Na qual se consagrou o prefeito Além de ser grande chefe de família A benemerência faz parte de sua filosofia de vida Seus familiares ascendentes foram responsáveis pelo povoamento de Arapiraca E ele, da descendência de Manoel André, seu sobrinho tetraneto Sua história de vida é composta por sabedoria, simplicidade e trabalho É uma das mais impressionantes E é por isso, e muito mais, que José Alexandre dos Santos É uma das raízes de Arapiraca Amém 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 Amém